Olá meu irmão, minha irmã, sexta-feira dia 19 de maio, sexta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa homilia diária. Eu não sei que horas, qual é o horário que você está vendo esse vídeo, porque a gente sobe a homilia da sexta-feira já na quinta-feira à noite. Sexta-feira é dia 19, né, nesse mês, então todo dia 19, 6 da manhã e 19, 30 horas, Missa do Impossível com São José, transmitido ao vivo aqui no nosso YouTube, mas você pode estar conosco. Quem vem à missa das 6 da manhã é convidado a tomar café com a gente e depois passar a manhã de retiro espiritual, peregrinando nas nossas capelas, onde em cada uma delas, você está vendo aí as imagens que já estão passando, a gente faz uma pregação, um momento de oração, encerrando no horário ali do almoço e vale muito a pena, tem feito bem a muitas pessoas, tá bom? E depois, 19, 30 horas, a segunda missa, votiva em honra ao glorioso São José, às 19, 30 horas. Tudo aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, no Jardim da Imaculada. Você, devoto de São José, vem aqui rezar, pedir, agradecer, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos, então, ao evangelho dessa sexta-feira, João 16, versículo de 20 a 23, diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade, eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar a luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vos coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Gente, já imaginou quando chegar esse dia na nossa vida, esse dia é o céu, é a vida eterna, onde a gente não vai perguntar mais nada. E não vamos perguntar porque teremos uma alegria, uma alegria que não nos pode ser tirada. Isso aqui é o céu, é a vida eterna, é a salvação. Nós não podemos errar o rumo e o caminho desse dia, um dia onde não existem mais perguntas. A gente sabe por experiência o quanto uma pergunta machuca, o quanto não ter uma resposta machuca. O quanto não saber alguma coisa é algo muitas vezes angustiante, dependendo daquilo que não sabemos. Todos nós temos perguntas sem resposta, né? E às vezes a gente precisa ter o discernimento se já não é hora de parar de fazer perguntas que não têm respostas. Perguntas que a gente fica fazendo para o nosso passado, que só nos ferem. Perguntas que a gente fica fazendo para o nosso hoje, que só nos irritam. Perguntas que a gente fica fazendo para o nosso amanhã, que só nos causam medo. Existem perguntas, meus irmãos, que se a gente com um pouquinho de boa vontade percebe que não tem resposta, tem que parar de fazer. Às vezes a gente trava em perguntas porque a gente é muito milindroso, muito manhoso, muito orgulhoso. Então, eu quero saber por que comigo, por que na minha casa. Gente, tanta coisa não tem resposta, né? Muitas coisas, ao longo da vida, a gente vai encontrando a resposta, ou pelo menos o pra que, o sentido, ao longo do caminho. Mas, para isso, é preciso caminhar e caminhar com Jesus. E não se desesperar com a dor do agora, né? Jesus começou, então, o evangelho dizendo, pegando o finalzinho do evangelho de ontem, trazendo para hoje, né? Vós chorareis, vos lamentareis, vossa tristeza, ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, mas quando nasce, ela pega o bebezinho dela no colo, que ela olha, ela nem lembra da dor que passou, né? Esse é o exemplo que Jesus está dando, olha, pensem, a mulher, quando deve dar à luz, ela não fica angustiada, às vezes amedrontada com aquele momento, mas quando vem o filho ao mundo, tudo aquilo vai embora. Então, aí Jesus diz, também vós agora sentis tristeza, mas eu rei de ver-vos novamente, vocês vão ficar felizes. Veja, essa dor de parto, né? Então, é um convite para nós não nos desesperarmos. Por quê? Porque as nossas dores precisam ser entendidas assim, eu estou gerando, eu estou gestando um filho novo, uma filha nova, um casamento novo, um ser humano novo, um cristão novo, dói gerar, né? Dói fazer o parto, dar à luz. Mas Jesus está dizendo, assim como a mulher consegue viver em questão de minutos a dor mais terrível com a alegria maior da vida, né? Assim também vós. Portanto, meus queridos, não nos cabe, a gente não pode, né? Cair no desespero, cair na desesperança, na blasfêmia. Quem sabe, muitas coisas na nossa vida, a gente precisa entender isso. Vamos, então, fazer dessa dor de tudo isso como que uma gravidez, como que uma gestação espiritual, né? Falando em gravidez, gestação espiritual, você ainda está firme e forte com nove meses com Maria? 25 de março, 25 de dezembro, hein? Todos os dias tem um vídeo aqui, não é? Nove meses com Maria. Não perca esse ritmo, essa gestação espiritual, a intenção que você colocou lá no início, e se você tem falhado aí alguns dias, retome, continue firme. Mas vejam, meus queridos, e aí Jesus vai dizer, né? Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e eu vou grifar aqui, como é o verde palmeiras, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Vejam, meus amados, existe uma alegria, né? Existe uma alegria do Senhor ressuscitado, que é nossa, e que transcende o tempo, que sobrevive às circunstâncias. Olha o que Jesus está dizendo, existe uma alegria, uma convicção, uma paz, que ninguém vai tirar. Claro que isso, em plenitude, é o céu, a vida eterna. Mas sim, já nessa terra, a gente pode experimentar muito de uma alegria que ninguém tira. Ai, não sei, nada tira o bom humor dele. Eu não sei, esse aí vive otimista, vive com fé. É porque existe o otimismo da vida, existe a fé da vida, baseado em circunstâncias, mas existe uma fé, meu irmão, que é a presença de Jesus dentro de mim, do Espírito Santo dentro de mim. E aí Jesus diz, naquele dia, está falando aqui do céu, mas também está falando aqui de uma experiência que a gente já faz nessa vida, quando a gente se entrega verdadeiramente nas mãos de Jesus. Olha, naquele dia não me perguntareis mais nada. Então, meus irmãos, no céu, por óbvio, ninguém vai ficar perguntando nada, né? Tudo valeu a pena. Mas veja, será que já agora, eu e você, não poderíamos entrar nesse dia, o dia de não perguntar mais nada, o dia de descansar na paz e na providência, na soberania e no cuidado de Deus? E que venha logo esse dia, então, o dia de uma alegria, de uma comunhão com Jesus, que nada nem ninguém nos rouba essa paz, essa alegria, essa convicção, onde Jesus se torna o Senhor das nossas coisas, das nossas causas, né? Onde o Senhor é a alegria do nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto